Viva Cultura, FEPAC 2020 É um primor a floresta da maneira que é feita Com amor se harmoniza e deixa a terra satisfeita Devemos viver na terra com toda a satisfação E se queremos ter a vida agradecemos a nossa mãe Um bom agora para vocês Eu sou Oswaldo dos Campos Florido Por Benjoim, Alecrim e Alfazema Mas podem me chamar de Vardim E quero aproveitar que estamos aqui E contar uma história Dessas que eu conheci em uma das minhas andanças Enquanto eu estive lá pelas terras do norte E essa história se chama A Revolta de Samaúma Há muitos anos Nas florestas do norte Onde o rio serpenteava Entre vales e serras Havia uma tribo que vivia em plena harmonia Sob a copa de uma grande árvore Os Kaapotas Que significa Os verdadeiros seres da floresta Em uma noite Quente de céu estrelado Toda a tribo estava em festa Pois a cacique do povo Estava dando à luz A sua primeira filha Em volta da fogueira Os indígenas cumpriam seus rituais Assavam as mandiocas Estouravam as pipocas Se pintavam Corriam E dançavam Celebrando O nascimento daquela criança que chegava A cacique se agarrou Ao cipós da grande árvore E em um grito Seguido por cantorias Nascia A pequena indígena Em seus olhos Morava o brilho das estrelas O seu cabelo escorria Como um rio Em homenagem A grande árvore Foi dado a ela O nome de Samauma Os encantados Sacis Sereias Curupiras E caiporas Chegavam para ofertar As bênçãos E os segredos Das florestas Para os indígenas E aquela criança Que acabara de nascer E quando o Irapuru Cantou Anunciando A chegada do dia As fogueiras Se apagavam E todos Voltavam Para as suas ocas Felizes E realizados As estações do ano Foram se passando Samauma Crescia feliz Na velocidade Da natureza Ela Aprender A conversar Com os animais O segredo Das plantas Os encantos Do rio Na terra Dos carapotas Prevalecia A harmonia E o respeito Com a natureza Pois sabiam Que só assim Poderiam viver Em plena abundância Em uma noite Em uma noite De lua cheia A cacique E as mulheres Da tribo Se juntavam A beira do rio Para celebrar A festa De Jaci A deusa da lua Em meio A cantorias Tambores Chocalhos E danças Samauma A receber A visita Do grande Saco Encantado Que entre véus De fumaça Lhe contou Que em breve Chegariam Troncos De madeiras Pelo rio E que neles Viriam montado Homens De terras Distante Em busca De conhecimento E cura Pois suas terras De origem Foram destruídas Pelos próprios Homens Que se diziam Seus líderes O sapo Também lhe alertava Que em breve A serpente Trocaria Sua pele Samauma Compartilharam Seu encontro Com as anciãs E logo Perceberam Do que se tratava Mudanças Mudanças Chegariam Pelo rio Logo As anciãs Comunicaram As tribos Vizinhas Sobre aquela visão Os caapotas Sempre souberam A reconhecer Os chamados Da floresta E os cantos Do sonho A natureza Era a língua Comum Entre todos Era ela Que lhes dizia Quais plantas eram curativas Quais eram venenosa Quando era Época de caçar E quando era De plantar E principalmente Era essa linguagem Que lhes diziam Sobre as mudanças Que aconteceriam Não demorou Muitos dias Até que o primeiro barco Apareceu No horizonte Carregando Grandes caixas E pessoas Brancas Como a nuvem A beira do rio A cacique Junto As guerreiras Recebiam Os navegantes Logo Elas Perceberam Que eles Estavam fracos E muito Doentes Não demorou Muitos dias Até que o primeiro barco Apareceu No horizonte Carregando Grandes caixas E pessoas De pele branca Como as nuvens A beira do rio A cacique Junto As guerreiras Recebiam Os navegantes Logo Elas Perceberam Que eles Estavam fracos E muito Doentes A cacique De imediato Acolheu aquelas pessoas Vindas das águas Naquela tarde nublada Os primeiros homens Desceram De seus barcos Foram recebidos Com colares E folhas E festas Os homens E mulheres Que chegaram Pelo rio Diziam Estar em busca De conhecimento E cura Pois as suas Terras de origem Foram destruídas Pelos próprios homens Que se diziam Seus governantes Buscavam Por entender E se reconectar Com a terra Por alimento Por ar E água E acima de tudo Recuperarem A sua saúde Os nativos Acolheram E ensinaram Aos desterrados Sobre a natureza A cura E a resiliência Foram boas estações Que se seguiram Havia harmonia E troca de saberes Entre os dois povos As estações se passaram E os desterrados Decidiram partir Rumo a nascente do rio Para lá mudar A cidade dos desterrados Na noite daquele dia Houve uma celebração Na aldeia E após muita conversa Entre a cacique E os comandantes Dos desterrados Foi decidido Que os mesmos Poderiam se estabelecer Ali nas terras vizinhas Desde que Não interferissem No crescimento Daquela terra E nem dos outros povos Mas a cada novo sol Mais pessoas Chegavam de barco Trazendo ferramentas Metais Objetos E máquinas Para construírem Sua cidade Ergueram Para se protegerem Uma árvore E veloz Como uma onça Seguia seu caminho Aprendendo cada dia Mais sobre a natureza Não se envolvia Demais com os desterrados Samauma Era gentil Com todos Por onde passava Era presenteada Com frutas Flores E sempre Nas noites De lua cheia Dançava Com os encantados Na beira Do rio E a cada estação Que se passava A cidade Dos desterrados Crescia E ficava maior Mais pessoas Chegavam E com isso A terra Foi se enfraquecendo Os peixes Do rio Começaram a diminuir Mais árvores Eram derrubadas Para se criar Campos de colheita E os animais Se mudavam Para as florestas Vizinhas A cacique Dos caapotas Junto Com os demais Indígenas Se reuniram Com os comandantes Daquela cidade E lhes disse Para diminuírem O movimento Pararem de receber Tantas pessoas Pois a terra Estava Enfraquecendo E que isso Iria prejudicar A todas As formas De vida Alertaram Aos homens Sobre os riscos Da sua ganância E o desenvolvimento Desenfreado Os desterrados Durante a reunião Se olhavam Pelos cantos Buscando Respostas Afirmavam Que não iriam Embora dali E que não Podia parar O seu crescimento Pois a sua terra De origem Estava cada vez Mais enfraquecida Lá já não havia Mais árvores Frutas E folhas E diziam Que aquela nova Cidade Era também A salvação deles A cacique Pressentia O que iria acontecer Eles Eles não iriam Sair dali E ela própria Não podia Expulsar eles Dali Pois a natureza A terra Pertencem A todos os seres Que andam Voam Voam e rastejam Por ela No final Da longa Reunião Os desterrados Injuriados Decidiram Que iriam parar O seu crescimento Por algumas estações Até Que a natureza Se recuperasse Assim Era o que parecia Assim A serpente Trocava de pedra Era uma noite quente De verão Samauma dormia Em sua oca E sonhava Com uma grande clareira Odeada Por encantados E animais De todos os povos Em seu centro Uma grande serpente De olhos amarelos Lhe convidava Para dançar Samauma Se aproximara Daquela criatura O boi Tatá A serpente de fogo Se levantou Em um movimento Com os olhos Flamejante Olhou dentro Dos olhos Da indígena Reza a lenda Que quando Samauma Olhou dentro Dos olhos Da serpente Pôde ver Todo o nascimento Da terra Acompanhou Seu passado Viu O primeiro Nascer do sol O primeiro Som da lua Viu Grandes desertos As grandes Cidades-Estados O fogo Ela pôde ver O futuro De toda aquela Gente Ainda em sonho Samauma Sentia uma Profunda tristeza E dor O cheiro de fumaça Começava a lhe incomodar Até que uma onça Apareceu E dentro do círculo Rugiu forte E tirou A indígena Do trânsito Boitatá A onça Olhou para Samauma E lhe disse Que era hora De despertar Samauma Presentia Que algo Não estava certo Ouviu Um barulho de trovão E se levantou Num pulo De sua rede E ao sair De sua oca Presenciou Algo Que jamais esperava O céu Se encobria De fumaça Gritos Somos Somos De trovão Os indígenas Corriam Para todos os lados Com suas armas Alguns caíam E não mais Levantavam Samauma Presenciava Um grande pesadelo Naquela noite Os desterrados Haviam se armado E enquanto Todos dormiam Atacaram As tribos Vizinhas Queimaram As ocas Derrubavam Aqueles Que se colocassem Em seus caminhos Choros Ecoavam Pela noite Samauma Corria E se escondia Pelas matas Não avistava Sua mãe E rezava Em silêncio Para despertar Daquele terrível Pesadelo Sentiu uma mão Lhe tocar os pulsos E por instinto Se virou Mas no lugar De uma ameaça Estava a esperança Uma mão Lhe tocava Pedindo por ajuda Alguns Curumins Estavam ao seu redor Assustados E com medo Perdidos E sem entender O que estava Acontecendo Samauma Abraçou aquelas Crianças E fugiu com elas Para o único lugar Que ela achava Ser seguro Correram Pela floresta Até a grande árvore Deixando para trás A fumaça Os gritos O choro Deixando para trás Todo o seu povo Se aproximaram Da grande árvore Samauma Ajudou os curumins A subirem E pediu Para que eles Se protegessem Na copa Da grande árvore Até que o sol Nascesse novamente Por detrás das árvores A indígena Observava A fumaça Subindo Os animais Corriam E os barulhos Iam diminuindo Samauma Não sabia Se chorava Ou se gritava Se tinha raiva Ou tristeza Em seus pensamentos Pensava Em sua mãe Em suas amigas E em seus irmãos Um barulho De folhas Trouxe Samauma De volta De seus pensamentos Eram homens Desterrados Portavam Armas De ferro Nas mãos Manchas Vermelhas Pelas roupas E colares Dourados Seus olhos Eram escuros E sem vida Os homens Se aproximaram Da indígena Riram Riram entre si E acercaram Nos pés Da grande árvore Samauma Se pôs A defender Atingiu dois homens Com golpes Na cabeça Mas aquela luta Era injusta Os homens Estavam em maior Número A encurralaram A empurraram Para todos os lados E quando Finalmente Cansaram De brincar Um desterrado Um desterrado De chapéu pequeno Perfurou Seu ventre Com uma lâmina De peixeira Fincou Aquele ferro Frio E aprendeu Naquela grande Árvore Sorriam E cantavam Estavam felizes Os desterrados Pois aquelas Terras do grande Rio Pertesciam agora A eles A cobiça E a ganância Haviam tomado Suas almas E agora Eles tomavam Aquelas terras Jaci A lua Pairava no céu Naquela noite De verão Acompanhava Toda aquela Destruição A fumaça Diminuía Os barulhos Haviam acabado Os desterrados Voltavam Para sua cidade Orgulhosos De sua vitória O silêncio Tomou conta Da floresta Por detrás da mata Uma onça Aparecera Se aproximou Da árvore Que se pôs A deitar Nos pés Da indígena Que mesmo Sem derrubar Uma lágrima Guardava Dentro de si Toda a tristeza Que acabara de viver Samaúma Samaúma Observava A lua Em seus Pensamentos Chorava E pedia Por ajuda Jaci Muito comovida Pela dor Dos caapotas E da jovem Indígena Desceu a terra Em um clarão Prateado Jaci Aparecera Como uma mulher Com os cabelos Prateados E o cocar de penas Tão brilhante Quanto as estrelas Jaci Se aproximava Da indígena E com Um seu riso De compaixão Lhe disse Não temos Samaúma A natureza Não depende Dos homens São eles Que dependem Dela E ainda Vai chegar O dia Em que eles Aprenderão Essa lição Descansa Pois ainda Nessa noite Você passará Por uma Transformação E quando acordar Tu serás Uma enorme Árvore Jaci Retirou A lâmina Do ventre De Samaúma E com sua Magia Abriu O tronco Da grande árvore E colocou A indígena Deitada Em seu centro Para descansar Fechou A árvore E cantando Retornou aos céus Uma fina chuva Descia Pelos céus E a floresta Estava no mais Completo Silêncio No horizonte A luz Vermelha Do sol Anunciava A chegada De um novo dia Mas naquela manhã O irapuru Não dava O pássaro O irapuru Não mais Cantou nos dias Que se seguiram Alguns indígenas Se tornaram Escravos Daqueles Desterrados E os poucos Que sobreviveram Aos ataques Fugiram Para outras matas Além do rio A cidade Dos desterrados Continuar A crescer Cada vez mais rápido E a terra Se enfraquecia Grandes matas Foram queimadas Rios Foram poluídos E os animais Desapareciam Aqueles Que haviam Iniciado Sua busca Por cura E conhecimento Estavam agora Consumidos Pela ganância Daqueles Que desprezavam No passado A cidade Crescia Enquanto A floresta Morria Era Primavera Quando uma forte Chuva Se aproximou Daquela cidade Choveu por dias Seguido E quando a lua Brilhou cheia Novamente Fez-se ecoar Um assovio Por toda A floresta Os encantados Se materializavam Por detrás Das plantas E árvores Portando Seus chocalhos Arcos Cocares E zarabatanas Os curumins Que haviam Se escondido Na copa Da grande árvore Também Estavam junto Dos encantados Estavam Uma grande Roda Em torno Da grande árvore E uma só voz Começaram A cantar Foi quando Um clarão Desceu Dos céus E mais uma vez Jaci A lua Estava Na terra Novamente Ela dançou Adentrou As giras Dos encantados Fez uma leve Reverência E com a sua Magia E com a sua magia Tocou o tronco Daquela grande Árvore E disse Sussurrando Desperta-te Samaúm Aos poucos A árvore Ia criando Mais vida Seu tronco Se mexia Se revirava Seus galhos Balançavam Um vento Pairava E se misturava Ao canto Samaúma Não era mais Uma indígena Havia Se transformado Na grande Árvore Que erguia do chão Suas raízes E começava A caminhar Pela floresta E por onde Passava A grande Árvore Samaúma Ia despertando As outras árvores Que começavam A levantar Suas raízes Ia caminhar Junto A os encantados Na cidade Dos desterrados A rua Estava sendo iluminada Pelas luzes Dos postes A grande Praça Estava vazia E os desterrados Estavam dormindo Tudo aconteceu De forma Muito rápida O susto E o medo Foram tão grande Que muitos Ainda hoje Não comentam Naquela noite De primavera Contam Que começou Com um grande barulho Seguido De uma cantoria E assovios Naquela noite Havia Começado A revolta Da natureza A revolta De Samaúma Animais Entravam Pelas janelas Das casas Os encantados Corriam Derrubavam As placas Os postes De luz Os desterrados Gritavam Estavam assustados Sem ter como Se defenderem Corriam Até os barcos Na esperança De fugirem Daquela Paisagem Chocante Curupiras Sacis Caiporas E outros encantados Corriam Pela cidade Faziam Algazarra Assustavam Derrubavam E cantavam Enquanto Botavam Todos Para correr As margens Da cidade Conta-se Que parecia Uma grande onda De mar verde Se aproximando Da praça central Quanto mais Aquela onda Se aproximava Mais se via Que não era Uma onda E sim As próprias Árvores E plantas Caminhando E derrubando Os muros Rompendo O chão frio E destruindo As casas Por onde passava A natureza Estava Reconquistando De volta O seu verdadeiro Espaço Naquela noite Os poucos Desterrados Que conseguiram Fugir pelo rio Foram acompanhados Pelas sereias E serpentes Até voltarem As suas cidades Como um alerta De que eles Estavam sendo Vigiados E de que naquelas Terras Não mais Voltariam Samauma Se enraizou No centro Da grande praça Da cidade Enquanto as plantas Tomavam Seu lugar De direito Os encantados Traziam Sem algemas Os desterrados Que ficaram Ainda vestidos Com suas roupas De dormir Se juntaram Aos pés Da grande árvore Samauma Rodeado Por criaturas Que não Compreendiam E assustado Por toda Aquela vida Que agora Regressava Ao seu lugar De origem Jassi Jassi Brilhava forte No céu E quando todos Se firmaram Naquela praça Samauma Se fez Ser ouvida Por todos Chegou o dia Chegou o dia de vocês Aprenderem Que não somos nós Que precisamos De vocês Compartilhamos Felizes Com vocês Nossas histórias Nossa cultura A nossa cura Mas a ganância O preconceito E o medo Ainda são Suas verdadeiras Raízes Por isso A partir de hoje Vocês se tornarão Sementes Até que aprendam Sobre a importância Da natureza E permanecerão Sendo plantas Para entenderem A vida Ecoou a voz Saindo da grande árvore Chocalhos E cantorias Ecoaram Um vento Cortou a noite E a luz da lua Brilhou Sobre os desterrados Os transformando Em sementes Das mais variadas Plantas Que se espalharam Com o vento Para todos os cantos Do mundo Uma fina chuva Encerrava aquela noite Os encantados Os encantados Faziam festa E corriam Pela floresta Chamando os indígenas Que haviam sido Retirados De suas terras Para regressar Para finalmente Voltarem Para sua casa Pois Estavam seguros E mais uma vez A terra Podia Permanecer Em harmonia E equilíbrio Com a natureza As árvores Voltaram A se enraizar Os animais Se banhavam Da fina chuva Que lavava Toda aquela cidade Aos poucos Os encantados Voltavam Para a mata As estrelas Iam dormir E Jaci Se despedia Feliz E em paz Quando o primeiro Raio de sol Tocou a terra A canoa Dos indígenas Começaram A aparecer Desciam descalços Caminhavam Em direção A grande árvore Onde os jovens Que outrora Eram curumins Agora cantavam E enfeitavam A grande árvore Em forma De agradecimento Ao espírito De Samaúma A cacique Caapotas Ao chegar No local Chorou De alegria Abraçou A árvore E se sentou Embaixo Daquela Que havia sido A sua filha Naquela manhã O irapuru Voltou a cantar Pelo céu Anunciando Que um novo Mundo começava Que um novo Dia Recomeçava Da floresta É um príncipe A floresta Da maneira É feita Com amor Que harmoniza E deixa A terra Satisfeita É um príncipe Amém.